Lembra que a gente mostrou na semana retrasada a equipe de Karatê de Arasatuba? Eles iam disputar o Campeonato Brasileiro em Santa Catarina, belíssima Santa Catarina. E como a gente já está acostumado com a qualidade da equipe, os atletas voltaram de lá com um saldo muito positivo de medalhas. Está todo mundo feliz da vida. Os pés que pisam no tatame são de um campeão. O Tales, tem só 11 anos de idade, já conseguiu a primeira medalha de ouro da categoria dele no Campeonato Brasileiro de Karatê. Qual foi a sua sensação? O que você pensou depois que você viu que tinha vencido e que estava com a medalha de ouro? Ah, de felicidade. Ficou contente? Muito, muito. O garoto é bom de luta. Para a alegria do treinador, que está felizão com o desempenho dos atletas que ele preparou para disputar a competição. O saldo de medalhas foi mais que positivo. A gente conseguiu 11 pódios. Desses 11 pódios, a gente conseguiu 4 ouro, 3 de prata e 4 de bronze. Então, quer dizer, superou minhas expectativas mesmo. O João Gabriel exibe com orgulho a medalha dourada. Depois de tentar o pódio 3 vezes no Brasileirão, dessa vez o atleta voltou de Santa Catarina, onde o campeonato foi realizado, orgulhoso da conquista. Isso é um mérito, né? Do meu trabalho de 3 anos aí já de treinamento intenso, treinando já para o próximo campeonato. E a experiência que eu ganhei com essa medalha também. E se o João está contente, imagine só o Diogo, que de uma só vez trouxe duas medalhas. Lutou para isso, né? A competição estava com um nível muito alto, um nível muito forte de competidores. E carregar duas medalhas no peito realmente pesa bastante, mas deixa a gente bastante orgulhoso também. É, e se depender dessa equipe de jovens e talentosos atletas, o Karate de Arasatuba vai ainda mais longe. Medalha nunca é demais. E tem compromisso novo vindo aí. Agora a gente tem não só as competições visando 2016, mas os Jogos Abertos, né? E graças a Deus aí a gente está levando a equipe focada aí nesse ritmo de brasileiro, para quem sabe de repente trazer alguma medalha nos Jogos Abertos aí. Olha, tem mais campeão na região também, tem campeão de Rio Preto, tem campeão de Jales, o pessoal da região no Karate é muito forte, né? E a gente sempre torce para que o Karate se torne um esporte olímpico. A gente ia conseguir colocar um representante da região lá, com certeza, nas Olimpíadas. Esperamos, já que nas próximas Olimpíadas de 2020, em Tóquio, já tenha, né, nosso querido Karate. Parabéns à equipe de Arasatuba, que a gente sempre mostra aqui e realiza um excelente trabalho.